Você já quis fazer uma apresentação de um negócio ou de um produto ou serviço para um amigo, para um possível cliente ou uma pessoa interessada nesse produto, serviço ou negócio, mas não sabia como efetuar? Nesse vídeo eu vou te mostrar aí algumas plataformas e alguns jeitos de fazer isso de forma muito prática. Roda a vinheta! Bom, meu nome é Kenneth Tomé, eu sou especialista em Marketing Digital e como eu disse nesse vídeo, você vai descobrir aí como fazer uma apresentação de negócio, de serviço ou de produto para um amigo, para um cliente, para uma pessoa interessada nesse produto, serviço ou negócio, tá? Então tem algumas plataformas online que você pode fazer isso e ainda tem um pulo do gato que eu quero passar para você nesse vídeo que é fazer uma apresentação gravada, personalizada para esse possível cliente. Ele não consegue entrar ao vivo com você e aí você não consegue apresentar o negócio e fica amarrando, não consegue apresentar o produto e fica amarrando aí a sua negociação. Então faz uma apresentação personalizada para ele, entrega essa apresentação para ele por um link do YouTube ou por um link do Drive, seja do OneDrive, seja do Google Drive e aí você dá procedimento no seu negócio, seja para que o cliente realmente defina, o amigo, a pessoa defina que não quer ou que ela deseja saber mais ou comprar o produto. Então é basicamente tentar afunilar para que o seu cliente não escape de você, então não tem desculpa, ele não pode te atender, grava a apresentação para ele, grava a apresentação do produto. Ele pode entrar ao vivo com você, então pega as dicas aqui e faz o seu negócio ir para frente e eu espero que ajude vocês, tá certo? Antes de mais nada já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho e fique comigo no vídeo até o final que no final eu te entrego dois bônus aí para abençoar o seu negócio, para abençoar a sua vida, beleza? Então bora para o vídeo, eu vou fazer aqui uma transição para apresentar para você aí a primeira plataforma. Você vai abrir o seu navegador aí do Google Chrome ou o navegador que você utiliza e vai digitar assim ó, Meet Google. Para mim o Meet do Google é um dos mais simples, tá? Digitando dessa forma ele aparece em primeiro lugar, mas eu vou deixar esse link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá certo? Para facilitar a sua vida, né? Então clica aqui no Meet, ele vai abrir aí uma reunião, ele vai abrir aí essa tela, tá? E você vai fazer a seguinte situação, você vai clicar aqui em nova reunião, tá certo? Quando você clica em nova reunião, ele te dá essas opções, criar uma reunião para depois, que é só para gestacionar o link e você mandar esse link para a pessoa, fazer uma reunião instantânea ou programar usando o Gmail da pessoa. Então você pega o Gmail, tem que ser uma conta Gmail da pessoa, né? O e-mail dela é Gmail e você vem aqui em programar, você programa a agenda com ele e vai aparecer lá na agenda do celular dele e no horário da reunião ela vai cantar lá como um lembrete para que ele possa lembrar que está com a reunião com você. Muito top essa opção aqui, tá? Eu uso pouco, porque na maioria das vezes eu faço a conversação pelo WhatsApp e aí já mando o link da reunião instantânea. Então vamos fazer uma hipótese aqui juntos, né? A usar a imaginação, o cliente quer falar com você, ele quer falar com você ao vivo, ele pode entrar aí com você ao vivo. O que esse cliente precisa para entrar com você ao vivo? Um notebook que tenha webcam, um PC, né? Um computador, um desktop que tenha também um webcam instalado ou o celular dele. Não tem desculpa, se ele não tiver o PC ou o notebook, o celular dele entra tranquilamente nessa reunião e eu vou mostrar aqui para vocês. Então você clica aqui, criar reunião instantânea, estando aí com o WhatsApp aberto, tá? Estando com o WhatsApp aberto, o WhatsApp está aqui do lado, eu vou mostrar para vocês aí já já. Você copia esse link aqui, tá? Link de reunião copiado. Então copia ele aí e você vai mandar esse link para o seu cliente via WhatsApp, tá? Você vai mandar aí para o cliente via WhatsApp. Vamos esperar o WhatsApp abrir aqui. No caso, vou mandar para mim mesmo, dá um Ctrl V aqui, tá? E a reunião, o link aí aparece do Meet, tá certo? Tendo o link do Meet, beleza? Podemos aqui fechar o WhatsApp, o cliente recebeu o link. Então o que o seu cliente vai precisar fazer? Ele vai precisar pegar o celular dele, tá? Ele vai precisar pegar o celular dele, entrar lá no WhatsApp, né? Que chegou aqui, ó, tá vendo? O link da reunião e entrar na reunião. Então, quando ele clicar para entrar na reunião, ele vai perguntar com qual conta que ele quer entrar. Se ele tiver várias contas, como eu tenho aqui do Gmail no celular, que no caso aqui é Android, ele vai aparecer várias contas. Escolhe a conta e o cliente entra. Após o cliente entrar, o que vai acontecer? Ele vai falar isso aqui, ó, pedir para entrar. Então, ele solicita pedir para entrar na reunião. E aí, aqui, ó, no computador, como vocês podem ver, vai aparecer aí ele solicitando para entrar, tá certo? Eu vou permitir ele entrar, tá? E aqui no celular, ó, ele tá vendo aqui, ó, a tela do computador, que no caso tá comigo. Eu vou até alterar aqui, ó, o meu rosto aí, que no caso tá mostrando a webcam para vocês. E pequenininho ali no canto tá eu, que tô sem webcam, que no caso é esse cara aqui, ó. Então, aqui você pode fechar, tá? E aí, o que que rola? Aqui, ó, não tá aparecendo a minha câmera aqui, porque eu tô sem câmera aqui na minha conta. No caso, eu tô fazendo a reunião, esse vermelhinho aqui. Então, qual que é a sacada? Agora, elistando, é, você vai simplesmente, deixa eu abaixar aqui, senão meu cérebro vai bugar. Você vai simplesmente aqui, ó, é, clicar nessa setinha, tá? Você vai clicar nessa seta, ó. E aí, ele vai te perguntar aqui, ó, apresentar tela inteira, uma janela ou guia. No caso aqui, sempre é recomendado uma tela. Como eu tenho três telas aqui, no caso, eu vou apresentar a minha segunda tela. E aí, a tela vai aparecer aqui, ó. A tela do computador vai aparecer aqui pro cliente, ó. Eu vou mostrar pra vocês no celular. Pra vocês verem. Ó, vai aparecer assim pra vocês, tá vendo? A tela, a tela do computador, aqui, aqui eu, e aqui eu e aqui o cliente. Então, o cliente vai conseguir ver, você fala pra ele virar a tela do celular assim, que ele vai conseguir ver claramente. Se ele quiser ver, ele vai ver assim, ó. Tá vendo? A tela do computador aqui em cima e eu e ele aqui embaixo. Ele vai ver nitidamente a tela do computador. Então, beleza. Estando aí na tela do computador, ó, você pode observar que tudo que eu fizer aqui, é, tudo que eu tiver mostrando aqui na tela, ó, tudo que eu fizer de conta aqui, ó, o cliente vai ver, entendeu? Então, eu posso fazer qualquer coisa aqui nessa tela que o cliente vai tá vendo no celular dele, normalmente, né, seu amigo, seu parceiro, vai tá vendo tudo que você tiver apresentando aqui nessa tela. Beleza? Sendo assim, finalizou, o cliente clica aqui, ó, o amigo, a pessoa, né, que você tá apresentando o produto, serviço ou negócio, clica pra sair, pronto, é, a pessoa sai, você fica aqui, você pode vir aqui, ó, em interromper, parar a apresentação, pronto, e clica aqui pra encerrar, ó. Qual que é a vantagem do Google Meet? O Meet, ele, eu entendo que ele é bem mais sugestivo, ele é bem mais simples de mexer mecanicamente, né, digitalmente. Então, o que que eu recomendo? Que use o Meet, mas eu tenho uma segunda plataforma pra mostrar pra você, tá certo? E o segredo do Meet é, antes da pandemia, o Meet, ele era todo gratuito, então você podia ficar o dia todo logado, você e o seu parceiro, né, seu amigo trabalhando juntos, que ele não caía. Hoje ele já é pago e você pode utilizar ele por 60 minutos sem cair a sua videoconferência, tá certo? Então, tá aqui a recomendação do Meet. A segunda recomendação é esse cara aqui, e eu vou até fechar aqui pra vocês verem como que acessa. Vocês vão digitar aí, ó, zoom.us. Quando vocês entrarem, ele vai apresentar essa tela pra você, você clica aqui em fazer login, não tendo conta, você vai clicar aqui em fazer login com uma conta normal, com Google ou com Facebook. Aqui é com outro qualquer e-mail, né? Aí você cria o seu login aqui, no caso eu já tô logado com senha, tudo certinho, ele vai entrar. Entrando, eu tenho a opção, igual lá no Google Meet, agendar uma reunião, entrar em uma reunião, que aí você tem o código da reunião, e realizar uma reunião. Quando você clica aqui em realizar reunião, ele aparece aqui um submenu com vídeo desligado, com vídeo ligado, apenas compartilhamento de tela, tá? No caso aqui, eu vou colocar assim, ó, com vídeo desligado, até porque a minha câmera não vai acessar, você clica aqui, e ele cria, ele te manda, ele te manda pra essa tela. E o que que é legal? Ele vai te solicitar pra instalar, tá? Você pode clicar aqui em instalar, ou clicar aqui em Out Meet, tá? No caso aqui, como eu tô instalado no computador, ele já me traz pro Zoom que tá instalado no computador, tá certo? Então, como que faz a mesma coisa lá, pra pessoa pegar e entrar na reunião? Você vai vir aqui em Participantes, clica aqui em Participantes, você vai vir aqui que vai abrir uma tela, ó, fecha Participantes, abre uma tela aqui. Você vem aqui e clica em Convidar, ou pode usar o Alt I, tá? Você pode clicar em Alt, e apertar a letra I, que ele vai aparecer aqui, ó, Copiar Link de Convite. Então, você pode clicar aqui e copiar o link de convite, e se você entrar lá no WhatsApp, você manda o link da mesma forma. No celular, é a mesma situação, só que o seu amigo convidado, ou pessoa que tá querendo ver o negócio, ele vai ter que ter o Zoom instalado no celular. A pessoa entrando na reunião, você vai clicar aqui, ó, Compartilhar Tela. Clica aqui. Ah, e lembrando, você só pode compartilhar a tela se a reunião for sua. Se for o cliente ou a pessoa que for compartilhar a tela, você tem que colocar a pessoa como anfitriã aqui dentro da ferramenta do Zoom, tá? Então, clica aqui, ó, em Convidar, Compartilhar Tela, ou você pode clicar em Com, Alt, S, tá? E aí, você escolhe a tela. Vamos mostrar a tela 1 mesmo. Então, pronto, ó. Aqui tá tudo na tela, aparece esse menu aqui em cima, tá vendo? Tudo que eu posso fazer, tá? Eu posso clicar aqui no bate-papo, tá? Eu posso utilizar o Zoom. O Zoom tá aqui, tá? Essa tela verde em volta significa que eu tô compartilhando a tela. Então, tudo que eu fizer aqui... Então, vamos pegar aqui a calculadora e vamos trazer pra cá. Tudo que eu fizer aqui, o cliente tá vendo, a pessoa tá vendo. Então, se eu mexer aqui na calculadora, tudo que eu mexer aqui na calculadora, a pessoa tá vendo, tá certo? Então, apresenta. Quer encerrar aí o compartilhamento de terra? Clica aqui, ó, Interromper Compartilhamento. Pronto. Encerra a reunião clicando aqui embaixo em Encerrar. Beleza, ó? Encerrou a reunião. Prontinho. E aí, lembra, você vai precisar instalar o Zoom. Ele fica instalado aí no seu computador. Não é pesado, não atrapalha a dinâmica do computador. Tá certo? Muito interessante, muito legal. Kenneth, mas o meu cliente, ele não pode vir pra reunião ao vivo. Ele não pode vir pra essa videoconferência. Como que eu faço? Aí, você vai precisar instalar o famoso OBS no seu computador. É exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Observem que eu tenho uma tela pequenininha aqui, uma tela maior zona aqui. Tá? E como que faz essa situação aqui funcionar dessa forma? Como que faz isso aqui ficar assim? Tá? Então, o que você precisa colocar? Você precisa ter esse programinha aqui, ó, instalado no seu computador. Você vai entrar no Google aí. Mas eu vou deixar o link pra vocês, tá? OBS Studio. Tá? Você vai baixar o OBS aí. Eu vou deixar esse link pra vocês aqui na descrição. pra vocês conseguirem fazer o download aí. Aí, você baixa de acordo com o seu computador. Você é 32-bit. Aqui é 64. Aqui, você vai conseguir instalar no seu computador de maneira tranquila. Esse aqui é o cara pra você gravar essa reunião personalizada para o cliente. Tá? Então, vamos minimizar aqui. Eu vou abrir com vocês aqui um OBS. Tá? Vou abrir aqui. Bom, pessoal. Quando você clicar pra abrir aí, não vai aparecer isso aqui pra vocês, tá? Aqui no meu caso é porque eu já tô com o OBS aberto gravando aqui o que eu tô fazendo pra vocês. Então, a gente vai colocar em executar assim mesmo. Tá? E ele vai abrir aí um OBS pra vocês. E ele não vai abrir dessa forma, tá? Com esse tanto de coisa. Ele vai abrir um perfil novo, tá? Ele vai abrir aí um perfil zerado. Ele vai aparecer pra vocês aqui desse jeito, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai precisar primeiro, o que eu ensino é, passa pra estúdio, que aqui é o que a pessoa vai ver. E aqui é a prévia de como que ficou o setup. Então, o que você precisa fazer aqui na cena principal, que eu já até renomiei aqui? Você precisa vir aqui no maisinho. E você precisa vir aqui, ó. E colocar assim, ó. Captura de tela, tá? A captura de tela é nada mais, nada menos que uma tela do computador. Então, você vem aqui e seleciona o monitor 3. Deixa eu ver. Monitor 2. Aí. Monitor 2. Tá? Você clica em OK. E aqui vai ser transmitido tudo que passar aqui, ó. No monitor 2. Tá vendo que a bolinha do mouse apareceu? Deixa eu pôr o calculador aqui, pra gente conseguir identificar. Tá? Ó. Tá. Então, a gente vai mostrar pro cliente aí uma conta que a gente tá fazendo. A gente vai mostrar aí, em algum momento da apresentação, é isso que a gente vai mostrar pro cliente. Então, pessoal, adicionado a tela aqui do computador que tá com a nossa calculadora aqui, ó. Digitando, normal, né. Então, é isso que a gente quer mostrar a tela. A gente vem aqui, ó. No maisinho. E a gente vai clicar aqui, ó. Dispositivo de captura de vídeo. É um webcam. Não é? Uma câmera. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai adicionar. Bingo! Ela já até apareceu ali no fundo. Vamos adicionar ela e vamos pegar aqui, ó. E diminuir o tamanho dela, ó. E vamos colocar aqui em cima, ó. Ou bem lá em cima, tá vendo? Então, aqui vai ficar tudo que tá aparecendo na tela. Você pode pôr até um pôr menor, ó. Pôr menorzinha, assim, ó. Tá vendo? E aí, observe que daqui tá aparecendo só a tela, sem a webcam. É só vir aqui e clicar em transição e pronto. A webcam vai aparecer em cima. E tudo que você efetuar aqui, ó. Tudo que você fizer aqui, ó. Tá vendo, ó. Escrever, deletar, escrever de novo. Vai aparecer aqui para a pessoa. É importantíssimo que para gravar, esteja aparecendo aqui em programa. Não só em prévia. Porque se não tiver em programa, não vai aparecer o que você quer mostrar. Entendeu? Não vai aparecer o que você quer mostrar. Então, pronto. Estando assim, tudo que você mexer aqui nessa tela, ó. Miniminizar aqui. Se você trazer outra informação para cá, o cliente vai ver. Então, vamos supor aqui que você abra esse cara aqui, ó. Que é para capturar a tela aí, ó. Se você colocar aqui e aparecer aqui, vai estar aparecendo na gravação. Então, o que é que você faz para que isso aconteça? Você simplesmente vem aqui, ó. Iniciar gravação. Tá certo? Clica em iniciar gravação. E aqui embaixo ficou vermelhinho e o REC tá ligado. Tudo que você fizer aqui nessa tela, ó. Tudo que você mexer aqui nessa tela. Abrir calculadora. Tudo que você fizer aqui, vai estar sendo gravado. Após efetuar a gravação do jeito que você quer. Você tente errar o mínimo possível para que você não precise levar isso para edição. E aí, você vem aqui e interrompe a gravação. Kennedy, para onde que foi, pelo amor de Deus? Você vai vir aqui, ó. Em arquivo. E vai estar aqui, ó. No primeiro lugar, mostrar gravação. Você abre e ele vai mostrar aí o vídeo que você acabou de gravar. Que é esse cara aqui, ó. Vamos abrir para a gente ver? Ó. Clica em iniciar gravação. E aqui embaixo ficou vermelhinho e o REC tá ligado. Tudo que você fizer aqui nessa tela, ó. Tudo que você mexer aqui nessa tela. Abrir calculadora. Tudo que você fizer aqui, vai estar sendo gravado. Após efetuar a gravação do jeito que você quer. Você vem. Tente errar o mínimo possível para que você não precise levar isso para edição. E aí, você vem aqui. Pronto. Viu? Eu gravei o vídeo da tela. Tudo que estava na tela comigo aqui na webcam. E aqui na tela tudo que eu queria gravar. Eu pego esse vídeo, né. E eu vou colocar esse vídeo no Drive. Ou no YouTube. O que eu faço? Vou abrir aqui o Drive, ó. Google. Ou você pode abrir a página aí do zero, ó. E vir aqui, ó. Nos pontinhos. E vir no Drive. Vem aqui no Drive, beleza? Abriu ele. Abre aqui, ó. Pega esse cara aqui e coloca aqui. Ele vai fazer o upload. Fez rapidinho, porque o vídeo é curto. E é claro que se eu tiver ficado grande, vai demorar um pouco para fazer o envio do upload. Dá uma atualizada aqui para ele aparecer aqui na tela. E aqui, ó. Ele apareceu. Copia botão direito aqui em cima desse que você acabou de subir. E você clica aqui, ó. Em gerar link. Você coloca aqui. Está restrito. Sempre vai estar restrito. Você coloca qualquer pessoa com link. Copia. E concluído. Pronto. Você está com o link, ó. É só abrir o WhatsApp e mandar esse link para o cliente para que ele possa fazer o download, né? Baixar o vídeo que você gravou para ele e assistir a sua apresentação. Pelo YouTube, mais simples ainda, né? Você vem aqui no YouTube. Vamos abrir aqui o meu YouTube. Você abre aí o YouTube. Vem aqui nesse cara. Enviar o vídeo. E você seleciona o arquivo. Aonde que está o arquivo? Em vídeos. E é esse cara aqui que a gente quer mandar. Aqui, ó. 18, pequenininho, ó. Você clica aí em abrir. Ele vai enviar o vídeo, tá? Você não precisa fazer nada. Inclusive o nome. Não se preocupe com nada disso. Próximo. Próximo. Aqui eu tenho que selecionar porque eu sou monetizado. Vou desativar. Próximo. Próximo. Dá próximo de novo. E você coloca aqui, ó. Não listado. Não listado, tá? Deixa em não listado. E pode vir aqui embaixo e copiar o link. Copia o link. Salva. E só quem tiver o link vai conseguir acessar esse vídeo. Então o vídeo está lá no YouTube. Você manda esse vídeo para o cliente. E só ele com o link vai conseguir assistir a sua apresentação. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha aí ajudado bastante esse vídeo para vocês. Eu espero que eu possa ter esclarecido todas as dúvidas, tá? E que você consiga fazer esse processo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou clara, coloca nos comentários que eu vou interagir com você. E o bônus que eu tinha prometido para o final, eu vou dar para você agora. Então é só entrar na minha conta do Instagram aí, né? Que está aí. Inclusive, recomendo que me siga correndo. Vem aqui, ó. No link da Bill. Clica aqui. E você vai ter dois bônus aqui no link da Bill. O primeiro bônus é o meu e-book grátis. Que você pode começar o seu negócio online. Clica aqui e baixe o seu e-book. E as duas mentorias que eu tenho disponível hoje. Eu ainda tenho vaga. E é o seguinte. Eu vou dar 20% de desconto para quem disser que quer a mentoria no meu WhatsApp. Você vai me chamar no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Você vai me chamar e dizer. Eu quero a mentoria de destravar digital. Eu quero renda passiva do zero. O renda passiva do zero é para quem quer ter canal no YouTube. E o destravar digital é para quem quer trabalhar no mundo digital e fazer grana extra através da internet. Então clica. Fala comigo através do link aqui da mentoria. E diga que veio do vídeo que eu ensino aqui como fazer apresentação online. Ou fazer uma apresentação gravada personalizada. Tá certo? 20% de desconto. Então é isso pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E dúvidas, comentários, sugestões, pedidos de vídeo. Deixe aqui nos comentários que eu vou atender todos vocês com muito carinho. Tá certo? Quero agradecer você que ficou no vídeo até aqui. Tamo junto até depois do fim. Um beijo no seu coração. Jesus te ama. E eu também. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. E tudo que eu... Eu fiz merda, certeza. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto